O CENTRO ESPIRITO UNIÃO Sim, com certeza. Trata-se realmente de uma verdadeira barbárie e demonstra realmente a situação em que se encontra a humanidade. Falta de amor, falta de respeito, falta de empatia para com o próximo. A verdade é essa, falta de empatia. Se trata-se de um crime aos olhos da legislação humana, nós podemos dizer. Imagine então aos olhos de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 25, Jesus ensina, reconcilia-se sem demora com teu adversário. Por quê? Porque o adversário nada mais é do que um inimigo. Por que deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje? Vamos nos reconciliar hoje para evitar mais problemas para o nosso futuro. Amar é amar, é a lei. E essa é a lei de Deus. As religiões também podem conduzir a sentimentos de inimizade? Com certeza. E tem gerado. Nós temos observado muito isso. Mas o que é isso senão egoísmo, orgulho, vaidade? Aquele sentimento que a gente se acha melhor que o outro. Não existe empatia. E essas religiões, na realidade, com todo o respeito que elas merecem, talvez muitas vezes não é a religião, mas sim as pessoas que participam da religião e não estão exercendo a lei maior, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que dizer dessas brigas que acontecem entre grupos de torcedores ou fãs de torcidas organizadas e outros grupos? É triste isso porque nós já presenciamos, através dos noticiários, na TV, até crime, morte. Essa pergunta se relaciona também com a pergunta anterior. O que é isso senão preconceito, raiva, ódio, mágoa, tristeza? E muitas vezes as pessoas levam para fora, lá para fora, aquilo que elas estão vivenciando dentro de casa, dentro de si mesmas. Angústia, mal-estar. E aí elas têm que extravasar isso de alguma forma. É interessante isso porque times, política, nós temos que ver não como inimigos, mas sim como, às vezes, adversários. Adversário é muito diferente de inimigo, não é verdade? É essa a questão. Existe sentimento de inimizade coletiva? Como eu já disse anteriormente, na política, no futebol, enfim, em várias situações, prevalece essa situação. Trata-se da ignorância ainda existente no homem. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito interessante. Já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. É preciso interagir, é preciso integrar totalmente ao sentimento de nosso Senhor Jesus Cristo que consta na sua lei maior, que é o amai-vos uns aos outros. Sem essa lei, não temos evolução nenhuma. Que peso tem perante o julgamento divino as inimizades criadas e alimentadas dentro das famílias? O peso do compromisso. A realidade é essa. O peso do compromisso. Nós nos comprometemos com os nossos parentes e amigos. Na realidade, o que nós temos que aproveitar? Aproveitar a vida. Aproveitar os momentos de integração com essas famílias, com os nossos parentes, a fim de que sanarmos os problemas do passado. Porque os verdadeiros compromissos do passado se encontram, com certeza, hoje, dentro da nossa família. A caridade não começa lá fora. A caridade começa no lar. Essa que é a grande realidade. Podem existir laços mais fortes entre amigos do que entre irmãos tão sanguíneos? Com certeza. Os laços que seguem pela eternidade são os laços do sentimento. Muitas vezes encontramos em um amigo, em um amigo próximo, sentimentos de ternura que muitas vezes não temos até pelo irmão. Mas acabamos por aceitar esse irmão pelos laços do sangue. Mas os laços do espírito são muitos maiores do que os laços de sangue. Porque os laços de sangue terminam na terra. Mas é importante, por isso que eu falei anteriormente, mas é preciso consagrarmos este irmão de sangue em verdadeiros amigos dos nossos sentimentos mais puros. Uma pessoa pode viver sem amigos? É difícil essa pergunta, porque o homem, na realidade, ele foi criado para viver em sociedade. Então, e o próprio Cristo nos ensina, grangeai de amigos, ou seja, trazer simpatia, trazer simpatia. Quando nós trazemos simpatias para nós, nós trazemos fluidos de amor, nós trazemos sentimentos de amor, nós trazemos pessoas que nos envolvem com o seu carinho, com a sua ternura. Então, é importante sim termos amigos. Dificilmente uma pessoa não tem amigos, mas são poucos os amigos. Há um ditado que diz, às vezes nós encontramos numa palma da mão os verdadeiros amigos. E nós sabemos quem são os amigos nas maiores dificuldades das nossas vidas. Quando nós temos dinheiro, quando nós temos situação, nós estamos cheios de amigos. Lembremos do filho pródigo, da passagem do filho pródigo. Na realidade, nós precisamos entender isso. Por que muitos relacionamentos, quando se acabam, se transformam em inimizades? Excelente pergunta. Porque muitos relacionamentos, é interessante observar isso, eles podem acabar, às vezes por interesse de outras pessoas, enfim, enfim. Mas o amor acaba, o amor. Mas que amor é esse? Talvez fosse o amor do interesse, fosse o amor das coisas materiais. E na realidade, quando eu vejo de todas as brigas de casais que eu já presenciei na minha vida, elas se dão por motivos materiais. É a questão de quem vai ficar o apartamento, de quem vai ficar o carro, de quem vai ficar, às vezes, até o cachorrinho. As pessoas brigam por causa dessas coisas. Quando na realidade, nós temos que nos desprender. É melhor nos desprendermos e sermos felizes, darmos vazão a uma nova vida, a um novo seguimento de vida, do que ficarmos pesos, apegados a um sentimento de mágoa, de rancor, de tristeza e, às vezes, até de ódio contra aqueles que um dia, seja ela ou seja ele, que pronunciamos, eu amo você. Essa que é a grande realidade. Qual o grande desafio para a nossa humanidade em seguir as lições de Jesus no sentido de pagarmos mal com bem? Ora, pagar o mal com o bem é a verdade. É só para exercermos todos os ensinamentos de Jesus. Amparar, auxiliar, amar, dar. Porque é melhor a gente ser prejudicado do que prejudicar alguém. Já diz o ditado, existe mais virtude em dar do que em receber. Nós precisamos aprender a doar, a doar, a doar. É interessante a palavra doar, porque quando nós falamos o amor, falamos sobre o amor, o amor é algo que se doa, é algo que se dá. É interessante observarmos nisso, porque existe um prefixo, que é o prefixo super, que significa algo maior. Por exemplo, uma coisa está feita, a coisa está, se foi muito bem feita, a coisa está perfeita. Então, nós temos que entender isso. Se nós temos doar o amor, qual é a expressão maior do amor? Per-doar. Essa que é a grande realidade. Já me deram o sinal, estamos encerrando mais um plantão de respostas. Desejando a todos muita paz, muito amor, muita alegria, muita saúde. E que Jesus, nosso amado amigo, sempre presente, nos abençoe. Hoje, agora e sempre. Amém. Amém. Amém.